Nessa eleição o povo é quem manda Não vai mexer em time que tá ganhando O povo sabe que pra frente é que se anda Só vai votar em quem tá trabalhando Em todo canto o povo tá cantando No governo é filme, no Senado é verlando Em todo canto o povo tá cantando No governo é filme, no Senado é verlando Nessa eleição o povo tá cantando No governo é filme, no Senado é verlando Nessa eleição o povo é quem manda Não vai mexer em time que tá ganhando O povo sabe que pra frente é que se anda Só vai votar em quem tá trabalhando Em todo canto o povo tá cantando No governo é filme, no Senado é verlando Em todo canto o povo tá cantando No governo é filme, no Senado é verlando Em outro canto o povo tá cantando No governo é filme, no senado vai venando Em outro canto o povo tá cantando